Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse lugar maravilhoso. Agradecer a você pelos seus comentários. Lembrar que esses comentários são muito importantes para a gente, que é através daí que a gente se inspira para estar trazendo conteúdos cada vez melhores para você e também para sentir se esses conteúdos estão sendo úteis para você e se estão também tocando o seu coração. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então vamos para a sacada quântica de hoje. Mas entenda, você é 100% responsável pela sua felicidade. Só que não é possível ser feliz vivendo no passado nem no futuro. A hora é essa. Reinvente-se. Olha, o que esses conhecimentos estão trazendo é o que eu chamo de empoderamento pessoal e de reencantamento pela existência. Porque no momento que nós passamos a assumir 100% da responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa saúde, pela nossa paz interior, enfim, seja pela sua prosperidade, enfim, por qualquer coisa na sua vida, isso significa que você está trazendo a possibilidade de solução para dentro de você e não para ninguém. Você não está terceirizando a sua felicidade, você não está terceirizando a sua saúde, você não está terceirizando a sua qualidade de vida. Ou seja, a partir da sua autoconsciência, você vai criar as condições adequadas, as condições perfeitas para que você possa evoluir, para que você possa ter a vida dos seus sonhos, para que você possa criar a sua realidade de uma maneira consciente. Então isso é fantástico, gente. Você tem todas as ferramentas nesse momento, no aqui e no agora, para você se reinventar. O que a neurociência está trazendo é que essa região do nosso cérebro, chamada de lobo frontal, ele tem o potencial de quando você tem uma nova ideia, quando você diz, olha, eu vou mudar de vida, eu vou mudar um hábito alimentar que não me faz bem, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou mudar a forma como eu penso para que eu possa me nutrir com bons pensamentos, para que eu possa gerar uma química favorável dentro de mim. No momento que você decidir isso, o lobo frontal, que é chamado diretor geral pelos neurocientistas, ele vai baixar o volume de todas as outras áreas e ele vai dedicar toda a atenção para a criação de novas redes neurais no seu cérebro. Isso é simplesmente maravilhoso. E aí você pode, fisicamente, a partir de uma nova habilidade, a partir de um novo hábito alimentar, a partir de, de repente, começar a fazer atividade física, tocar um novo instrumento, enfim, fazer uma viagem, interagir com pessoas novas. Então, com isso, você vai criando um novo campo de possibilidade, de forma que, a partir daí, você pode se nutrir com mais qualidade. Ou seja, você trabalhar no campo da autossustentabilidade. Você se vê a longo prazo, você sabe, eu vou morrer, mas eu posso morrer de uma forma saudável, eu posso morrer de uma forma realizada, eu posso morrer feliz com o que eu estou fazendo e, ainda mais, contemplando o seu corpo, que é o seu templo. É ele que vai lhe dar a energia necessária para isso. Tratar bem do seu corpo, interagir conscientemente com o seu cérebro para que você possa criar as memórias adequadas para que você possa manifestar cada vez mais esses novos arquivos de memória, arquivos positivos de memória, que vai fazer com que você passe a olhar agora para soluções e não focar apenas em problemas, que talvez você tenha feito isso até hoje. Então, essa é a perspectiva. Quando a gente assume a responsabilidade, nós estamos dizendo agora sim o mundo pode mudar, porque a mudança depende apenas de mim. E quando depende apenas de você, então a solução está com você. Você tem que se decidir a mudar, ou seja, você tem que se decidir, como diria Gandhi, ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, fica aí essa dica para você, para que você assuma essa responsabilidade e possa ser exatamente essa mudança que você quer ver no mundo, ou seja, você fazendo a diferença, o mundo vai mudar a partir da sua própria mudança. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida, compartilhe com outras pessoas esses conhecimentos, que tem realmente um potencial muito grande. E se você quiser acompanhar o workshop gratuito, dê um salto quântico na mente, aí embaixo na descrição do vídeo você pode clicar no link, são três aulas aí onde eu estou exatamente mostrando o caminho para você ser o criador consciente da sua própria realidade. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.